Eu dançando Hoje eu não me adiciono Hoje eu não me adiciono Hoje eu te quero Basta agora o meu coração Hoje eu não me adiciono Hoje eu não me adiciono Não tem o meu nível de dor, não quer se dar de bem Não tem o meu caminho, não tem o meu caminho E não tem o meu caminho, só tem o meu caminho E não tem o meu caminho, só tem o meu caminho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal